Você já viu esta menina? Esta é Madeleine McCam. Ou melhor, esta era Madeleine McCam em 2007 aos 3 anos de idade. Era uma noite de verão na costa portuguesa. O casal de médicos britânicos Kate e Gary McCam deixou os três filhos dormindo no apartamento em um resort onde passavam férias e foi jantar com amigos em um restaurante a 40 metros de distância. O combinado entre os amigos era de que faria uma espécie de rodízio para visitar o quarto das crianças a cada meia hora e verificar se tudo estava bem com elas. Nessa noite de 3 de maio, perto das 21 horas, o pai de Madeleine, Gary, foi ao quarto, viu que as crianças dormiam e voltou para o restaurante. Às 21 horas e 30 minutos, um dos amigos do casal seguiu o combinado, andou os 40 metros do restaurante até o quarto, viu que estava tudo bem e voltou para a mesa. Apenas 30 minutos depois, às 22 horas, era a vez da mãe de Madeleine ir verificar se estava tudo bem. Então, Kate foi ao quarto dos filhos. Ao chegar, encontrou a cama de Madeleine vazia e as janelas abertas. Os gêmeos Sean e Amelie estavam no quarto. A pequena Madeleine, não. Era o início de um dos casos policiais mais famosos do século XXI e que, até hoje, não teve uma solução. O caso deu origem a uma campanha internacional para tentar encontrá-la. As fotos da menina rodam o mundo desde então. O Papa, presidentes, celebridades, todos queriam ajudar a encontrar Madeleine. Apesar dos apelos de grandes nomes no mundo inteiro e dos mais de 15 milhões de euros investidos no caso, as autoridades nunca chegaram a uma conclusão do que aconteceu de fato. Quatro meses depois do ocorrido, os pais da menina foram apontados como principais suspeitos. A hipótese levantada era de que o rapto de Madeleine foi inventado para encobrir sua morte, causada por um calmante dado pelos pais, que são médicos, para fazer ela e os irmãos dormirem. Nunca se comprovou nada em relação aos pais ou a todos os outros suspeitos. As circunstâncias exatas do desaparecimento seguem vagas e muitas hipóteses já foram investigadas. Não há corpo, não há evidências de sua morte, não há provas contra nenhum dos muitos suspeitos que o caso já teve em seus 15 anos de duração. Também não há notícias ou rastros de Madeleine. Desde aquela noite de 3 de maio de 2007, ela desapareceu e nunca mais foi vista. O caso Madeleine McCam é apenas um dos milhares que nunca foram de fato resolvidos. Para mostrar ao público brasileiro teorias nunca levantadas de crimes com desfechos misteriosos e até duvidosos, criamos a série Investigação Paralela. Entre os casos já investigados estão o de PC Farias, Susanne von Richthofen, a morte de Teori Tzavatsky, o sequestro de Abílio Diniz e outros casos que ficaram marcados. Em meio a tantas perguntas sem respostas, uma frase pode ser dita com convicção. Não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Agora, novos casos entraram na lupa dos investigadores para a segunda temporada. Você não vai desgrudar os olhos da tela. A nova temporada já está disponível exclusivamente para nossos membros assinantes. Torne-se um membro Brasil Paralelo por apenas R$ 10,00 mensais e garanta todos os episódios da série Investigação Paralela, além de mais de 60 produções originais, incluindo a trilogia Entre Lobos, a nova temporada da série Inside PP e ainda mais de 300 horas de entrevistas exclusivas com os nossos especialistas. Toque no link deste vídeo e saiba mais. Nós contamos com você e até breve! O que eu sou de verdade é a imagem e semelhança do Criador. Sem religiosidade, mas esse é o que eu sou, isso é imutável. E com 12 anos de idade eu tinha plena convicção que eu seria milionário aos 60. Você vê dois cenários onde tem duas pessoas despreparadas. Agora, eu não sou anti nenhum dos dois. Quem é anti alguma coisa deixa de edificar. E é por isso que eu vejo que o capital se embolou nesses quatro anos porque ele é anti um movimento. Mas é um assunto importante. Não sei pra quem. Você quer decidir o Brasil. Ok, mas eu falo uma pessoa. Subiu uma montanha, calculou errado, colocou pessoas em risco. Isso é um assunto importante, isso? Ninguém nem arranhou, nem aconteceu absolutamente nada. Eu nunca vou voltar atrás, eu não sou uma pessoa de desonra. Qual a relevância disso? A gente gastou 10 minutos de uma entrevista num canal top igual esse. Esse é o problema da mentalidade do Brasil. Olha, o passado de uma pessoa diz muito sobre ela. E o futuro dela diz muita coisa sobre ela, né? Você me perguntou como é que faz pra desdravar a prosperidade. Para de cuidar da vida dos outros. E aí E aí Olá, meu conteúdo. No contraponto de hoje, eu recebo um empresário goiano, filantropo, estrategista de negócios, especialista em branding e pré-candidato à presidência da República pelo PROS. Polêmico e controverso, sim, mas dono de uma energia eletrizante que consegue manter, destravados e ativos, em seus cursos, cerca de 400 mil alunos. É casado e pai de quatro filhos, também escritor e criador do modelo de gestão pública que ele tem chamado de governalismo, com o qual, nas suas palavras, ele pretende levar o Brasil para o próximo nível. Eu sou o Bruno Magalhães e recebo no nosso programa de hoje, Pablo Marçal. Tudo bem, Pablo? Tudo bem. Prazer, Bruno Magalhães. Obrigado aí ao Brasil Paralelo. É uma honra pra mim estar aqui com vocês. Muito bom falar com você. Você já é, de algum modo, conhecido no Brasil. Tem dois milhões de seguidores no Instagram. É multi-empresário. Mas eu tive dificuldade de entender exatamente o que você faz, quais são suas empresas, qual que é o seu ramo. O que você tem feito? Eu sou livre, né? Acho que a primeira coisa que gera confusão é que nós somos doutrinados desde pequeno, nesses últimos 100 anos, a fazer a nossa vida, a nossa identidade virar a nossa profissão. Eu já fui atendente de call center, já fui instrutor de treinamento, já fui especialista em RH, já fui supervisor de operações, coordenador, já fui promoter, já fui muita coisa. Estou empresário, sou investidor também, sou escritor, já publiquei mais de 26 livros, o número de hoje. E o que eu sou de verdade é imagem e semelhança do criador. Sem religiosidade, mas esse é o que eu sou, isso é imutável. Agora, as profissões, eu vou crescendo, vou pegando códigos, pegando moldes e fazendo a minha família prosperar com isso. Essas pessoas que andam comigo, não só os alunos, mas os seguidores também. Você foi estudante de direito na Unip, lá em Goiânia, atendente de call center, e hoje é multimilionário. É assim que você se coloca, né? Enfim, qual que foi o momento em que deu o clique pra mudança na sua vida? Você lembra de algum momento específico? É, sempre lembro. Acho que a primeira mudança radical na minha vida foi com 9 anos de idade, quando eu aceitei Jesus como salvador. Aos 11, quando eu me batizei nas águas. Aos 12, quando eu li um livro, O Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E com 12 anos de idade, eu tinha plena convicção que eu seria milionário aos 60. Eu percebi ali no livro que a semelhança do Pai Rico e Pai Pobre com a formação que eu tive dentro de casa e com aquilo que eu não conhecia. Então, me despertou bastante interesse. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 16 anos, mas eu lembro muito bem que a virada aconteceu quando eu estava querendo ser um jurista, estudando direito. Eu era instrutor de treinamento da Brasil Telecom e um dia eu resolvi empreender. Fazendo três coisas ao mesmo tempo, estudando, trabalhando e empreendendo. E eu lembro que no meu primeiro empreendimento, eu ganhei o equivalente a todos os anos trabalhando ali na Brasil Telecom. E aquilo mexeu muito comigo. Fiquei quase oito anos lá, o final da história da Brasil Telecom é esse, mas o empreendedorismo me deixou abalado. Não abalado por causa de dinheiro, mas por causa da energia. O tanto de energia que eu empreguei e o quanto eu tive de retorno. Aquilo mexeu muito comigo. O que a gente chama hoje de ROE, que no português significou retorno sobre o investimento. E ali eu deixei de lado o sonho de ser um delegado federal. Eu deixei um sonho também de ser o presidente da Brasil Telecom. Logo depois desse episódio, alguns anos depois, eu me tornei o executivo mais novo daquele grupo. Concorri em vaga com 50 pessoas e tinha gente que tinha 26 anos de casa e eu tinha 22 anos de empresa. Logo depois desse episódio. Mas o empreendedorismo, ele mexeu muito comigo. Dessa liberdade geográfica, dessa liberdade de tempo, liberdade financeira, as liberdades. Então, desde então, eu não consegui mais ser o mesmo. Falei, pra que eu vou ficar numa carreira dentro de uma empresa onde tem um limite? Por que eu vou estudar direito, sendo que a carreira também tem um limite? E aí eu fui para aquilo que hoje eu chamo, depois a gente pode explanar melhor, o universo da empresarização. Quando eu entrei nisso, cara, eu abri uma, duas, dez, quinze, vinte, né? Nosso conglomerado hoje tem mais de vinte empresas. Essa mudança grande na sua vida, você, Telecom, entendi, era classe média, classe média baixa, enfim. E agora eu vejo pelas suas redes sociais que você leva uma vida de rico, como de fato você é rico, né? Não te incomoda, por exemplo, que seus filhos não possam andar na rua sem segurança, andar sempre escoltado? Isso não é um incômodo pra você hoje? É um incômodo, só que não é por conta da riqueza, é por conta da segurança pública, né? Se fosse a riqueza, eu acho que ninguém ia desejar a riqueza. Claro. Então não é pela riqueza, é pela falta de segurança pública. O Brasil hoje tem 40 mil homicídios. E se você for perceber, o artigo 144 da Constituição Federal fala sobre o dever do Estado de nos proteger, o direito nosso e a responsabilidade de todos. O Estado não cumpre o dever, a gente não consegue exercer plenamente o nosso direito e quase ninguém tem essa responsabilidade. Então a resposta é assim, eu acho terrível, mas isso não é por causa da riqueza, isso é por causa da insegurança. Então, se você não tiver riqueza, você também tem um problema, né? Você não consegue nem pagar uma escolta ou uma segurança, mas você tá à mercê. A qualquer hora alguém tá tomando tiro aqui, principalmente em São Paulo, nem no Brasil todo, é um estado de calamidade pública mesmo. Você disse que nenhuma pessoa normal se arrisca a candidatar a presidente da República, a assumir esse cargo. Qual que é o parafuso que você tem a menos pra aceitar esse desafio? Na verdade, não é a menos, é a mais, né? Porque você precisa de uma cachola reforçada. Se tiver a menos, você vai ter uma cachola frágil. O que é ser uma pessoa normal? Essa é a pessoa que responde à configuração desse século, desse tempo, principalmente de marxismo cultural. Eu sou escritor também e um dos livros que eu escrevi foi A Destruição do Marxismo Cultural, com um juiz, com um advogado, com uma jornalista. Todo mundo gosta muito do Brasil Paralelo e um médico também. E a questão do marxismo, ele tá enraizado, né? A gente foi programado, não foi pra dar certo. A gente foi programado pra ser só trabalhador e reclamar. Trabalhar e murmurar. Então, existe possibilidade, sim, da gente romper isso. E uma pessoa normal, ela tem um problema. A pessoa normal, ela depende da opinião dos outros. Ela depende da aprovação das pessoas. Ela fica mega chateada com coisas triviais. Mas quando a pessoa reconfigura a mente dela, ela já não é mais normal. Então, o normal é forçar todos os diferentes a serem iguais. Isso é uma completa mentira. A gente tá com essa desarmonia na nação, porque estão forçando há décadas, desde 1920, começando lá na Alemanha, com a escola de Frankfurt. A gente vem fazendo o quê? Fazendo as pessoas se aceitarem como iguais. E a única coisa que eu tenho certeza, a única coisa nessa relação toda do marxismo, é que todos nós somos diferentes. E é por isso que a gente, se a gente quiser crescer como nação, a gente vai ter que aceitar isso. A gente não tem que engolir igualdade. Igualdade não existe. Nem na própria lei existe isso. Então, pra ser normal, é só aceitar essa configuração desse século. Agora, se você quer ser anormal, você vai ser perseguido. No Brasil, por exemplo, os normais criminalizam o sucesso. Os normais criminalizam a prosperidade. Os anormais não. Os anormais, eles não se importam com isso. Se você quer ser pra baixo, se você quer ser pra cima, se você quer ser de esquerda, se você quer ser de direita, isso é problema seu. Pablo, você tem visto, você tem anunciado que sua campanha vai virar de uma piada, que alguns veem nela hoje, a um pesadelo, pra alguns, né? Mas é fato que existe uma certa resistência a essa sua pré-campanha, porque você é vendedora e as pessoas podem achar que isso é marketing, ou seja, que isso é apenas mais um passo na sua forma de lançamento dos seus produtos. Como convencer essas pessoas de que isso não é assim? Precisa convencer. Quem não quer fazer buscas, quem não faz perguntas, sempre vai ficar na superficialidade das próprias respostas. Então, eu não tenho que convencer, a pessoa vai ver pelo tempo, né? Os milhões de reais que eu vou investir nisso. E cá entre nós, a minha empresa de lançamento, a PLX, foi a empresa que mais faturou nesses últimos dois anos em lançamentos da América Latina. E só tem um problema. Como eu entendo de marketing, era muito melhor investir em tráfego pago do que andar de colete à prova de bala, andar com 15 seguranças, não faz sentido. Gastar a saúde emocional da minha família, né? Ser investigado de todos os lados, estão investigando, exumando até cadáver de bisavô. A política não é coisa pamador, né? Não é uma brincadeira. Então, assim, eu não preciso convencer quem não quer ser convencido. É igual um petista querer convencer um direitista e um cara de direita querer convencer um petista a votar naquilo que ele acredita. A mente tá cauterizada, não vai funcionar. Então, quem tá desconfiado significa que tá na superficialidade das suas próprias respostas. Não sabe fazer pergunta. Mas se a pessoa fizer pergunta e tiver uma base de raciocínio lógica, ela nem vai entrar nesse entendimento, não faz sentido isso. Hoje que o Brasil tá tão polarizado entre dois lados políticos, quem que é o eleitor a que você visa? O brasileiro que quer liberdade. Então, pra mim, tanto faz. Eu acho que o Brasil tá dividido, todo o reino dividido, não prospera. Eu vejo de verdade que até 2032 o Brasil pode se tornar a nação mais próspera da Terra. Só falta um único elemento da riqueza que o país tem, que não foi ativado, é a mentalidade do povo. Três coisas são suficientes pra nós alcançarmos nessa próxima década o topo mundial de economia, de educação, de infraestrutura. Três coisas. Mentalidade é a primeira. A segunda é virtualização. E a terceira é a empresarização, ou seja, educar a nação inteira, não só pra ser empregado, mas pra ser empreendedor e também pra gente ser investidor. Isso tudo tem que passar por uma reestruturação emocional do país, que é a empresarização. Eu vejo que a sua pegada não é muito de antagonizar, né? É mais de propor ideias. Eu queria, por isso eu não perguntaria a você contra quem você luta, que não é muito a sua pegada, mas qual que é a força que pode derrubar você nessa pré-campanha? Força? A força. Só tem uma força, é a do criador. Algo. Algo que pode derrubar você. Só o criador pode me derrubar. Se juntar 10 milhares de demônios, sei lá, o que qualquer um quiser usar como nome aí, pra mim tanto faz. Eu sei que numa campanha como essa, eu tô com 1,6% na pesquisa, em poucas semanas que eu entrei, eu sei que eu não tô incomodando ainda. Tá acabando a fase de piada, é perceptível. As primeiras entrevistas com as que eu tô fazendo hoje, já não tem mais o tom de piada. As pessoas estão ouvindo com seriedade, eu vejo que você se preparou e sabe muita coisa ao meu respeito, eu vejo que a piada tá acabando. Mas quando isso começar a crescer, isso vai virar um pesadelo. E esse pesadelo, pra quem acha que já tava garantido, já tava resolvido as eleições, a galera vai tomar um susto. Porque de fato, você vê dois cenários onde tem duas pessoas despreparadas. A gente colocou o capitão, que tá hoje como presidente da república, e a gente colocou ele como um antibiótico. E o antibiótico, quando passa do limite, além de matar a bactéria, também vai matar os fungos. Eu não tenho nada, pessoalmente, nada contra a pessoa do capitão. Zero. Mas eu acredito num Brasil diferente, e ele já provou que ele não consegue levar a gente pro próximo nível. Agora, contra o Luiz, tem um problema muito sério. A gente já conhece o modus operandi, a ideologia, o que ele tem feito. Agora, eu não sou anti nenhum dos dois. Quem é anti alguma coisa deixa de edificar. Então, eu já fui no passado, eu já fui anti várias coisas. Eu não gostava de alguém, eu queria ser anti. Eu percebi que todo hater não constrói nada. E é por isso que eu vejo que o capitão se embolou nesses quatro anos, porque ele é anti um movimento. E o Brasil ser anti-petista não adianta, porque ele tá imprimendo as pesquisas. A gente deixou de construir coisas. Eu coloquei na minha sala, tá lá a foto de todos os presidentes do Brasil. E eu coloquei a minha foto como a última. Eu acredito nisso de verdade. Isso aqui vai ficar registrado. E eu tô modelando todos os presidentes, independente de ideologia. E é muito interessante que aquilo que a gente aprende a não gostar de alguém que não é da nossa filosofia, faz o nosso cérebro travar o aprendizado. A gente não gosta de aprender com quem a gente não concorda. E aí, quando alguém tem inteligência emocional, quando alguém tá preocupado com algo maior, com edificação, ele pega a parte boa e a parte ruim. A gente tem que aprender a parte ruim pra não executar e tem que pegar a parte boa pra colocar em prática e testar, pra sentir a viabilidade disso. O que é o tal governalismo que você propõe? Tem o comunismo, mais socialmente chamado de socialismo, pra ficar mais brando, e tem o capitalismo. O comunismo é um lugar onde tem vaga pra todo mundo. Tem 7,8 bilhões de vagas no mundo pro comunismo. Lá você não precisa ter nada, lá você não precisa ter sua identidade, lá você precisa colocar um rótulo de igualdade, você é igual aos outros. Aí você aceita. Existe o capitalismo, não tem vaga pra todo mundo. O mais interessante é que o capitalismo não tem vaga pra mais de 2% da Terra. E ele já tá lotado lá. Engraçado que no Brasil tem a maior inversão social do mundo. Nós somos um país sócio-capitalista. E aí o que acontece? Não tem vaga pra todo mundo. E lá não vale a igualdade, nem a diferença. Lá vale a posse no capitalismo. O governalismo é o seguinte. O governalismo é um sistema superior, que fica acima desses dois, onde vale duas coisas. Sua identidade e o seu propósito. E o mais interessante é que no comunismo, a pessoa que defende isso, tá dando ordem lá do capitalismo. Eu não conheço nenhum líder comunista que é comunista. Todos os líderes comunistas são capitalistas. E o mais interessante é que quem entendeu a regra do jogo capitalista, ele não gosta de estimular as pessoas a crescerem. Então o que eles fazem? Eles patrocinam o próprio comunismo. Quem é líder selvagem do capitalismo é assim. Então você quer que acabe com um com outro? Não tem como acabar. Tá, não é nenhum nem outro, mas é o quê? É simplesmente ativar a sua própria identidade. Se você perguntar pra um brasileiro e falar assim, brasileiro, qual que é o propósito do Brasil como nação? Ninguém sabe responder isso. Por exemplo, você poderia responder isso pra mim? Qual que é o propósito do Brasil como nação? Eu pergunto sempre pras pessoas. O que é o Brasil como nação aqui? Você é uma pessoa, eu tô perguntando pra elas. Não é difícil. Você olha o propósito pelo que ela tem. Você vê a formação. Você vê a formação química desse país. Você vê toda a formação. A gente é de fato o país mais rico do mundo. Eu posso falar assim, ó, simples. O maior espelho d'água potável do mundo é nosso. A maior floresta do mundo é nossa. Aqui não tem temperes. Aqui não tem geleira. Aqui não tem terremoto. Aqui não tem tempestade. Tempestade tem. Não tem geleira. Pensa num lugar que tem a maior cobertura solar, que você pode produzir energia, vento em abundância. Aqui é uma terra de verdade. Eu não falei de minério ainda. Eu não falei, ó, tô falando da riqueza solar, tô falando da riqueza atmosférica, tô falando da riqueza do solo, a riqueza do subsolo. A gente é o país mais rico da Terra. Só tem um detalhe. Quem administra a riqueza tem mentalidade pobre. E pobreza não é status social. Pobreza, a raiz da palavra, significa improdutividade. Então, o que é o governalismo? É cada um assumir o protagonismo. Se todo poder emana do povo, o comunismo tem poder. O capitalismo é pra poucos. Então, abalela o que a Constituição Federal fala. Aquilo que tá registrado lá na ata da União, lá do dia 5 de outubro de 88, que é a Constituição Federal, com seus 250 artigos, tem um problema. Ela tá escrito assim, todo poder emana do povo. É mentira. Se não formos governalistas, se nós não assumirmos, aí aonde começa o governalismo? No autogoverno. É quando eu consigo liderar a mim mesmo. É o primeiro passo. Segundo passo, eu lidero a minha casa. Eu lidero a minha família. E pra quem quer entender o que é uma nação, e não um país. Um país é um registro. Agora, uma nação é um juntamento de famílias. E essas famílias se unem num único propósito. E como traduzir isso em termos de política pública? Muito simples. Quanto mais empresas abertas, mais governalistas. Mais pessoas é no cenário de governo. Porque se você for olhar pro governo, o governo é um tomador de impostos. Ele não é um gerador de receita. Quem gera receita é quem é governalista. Quem é protagonista. Só que o cara só abriu empresa, ele não é. Um governalista, ele não quer sugar a alma de uma pessoa. Ele quer estimular as pessoas que trabalham pra ele pra também continuar prosperando. Eu, nesses últimos anos, nunca contratei um colaborador pra pegar plano de carreira dentro de empresa nenhuma minha. Meu estímulo é, se você entrou aqui, é pra você prosperar. Tem até um alvo. Se em um ano você não prosperar, não crescer, não quiser abrir seu próprio negócio, eu peço pra você, eu mando lá pra Oi. Eu já trabalhei na Oi, só que o Oi é o Oi da rua. Por quê? Eu falo nesse tom de brincadeira, mas todos entram lá com o mesmo propósito. É pra vocês modelarem esse modelo de gestão e crescerem. Cara, eu vou fazer um documentário, esse ano ainda, com todos que já saíram. Eu não posso garantir que todo mundo prosperou. Porque depende das novas ações, depende do... Sai da sua empresa ou da Oi? Da minha empresa. Da Oi eu tenho certeza que não prosperou. Muita gente. Eu conheço. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. O governalismo, quando a pessoa, ela começa a governar a si mesma, a sua casa, a sua comunidade, seus negócios, não tem necessidade de depender do governo. Então, os governalistas, eles não são dependentes e também não precisam ser independentes. Eles são interdependentes. São mini-nações interdependentes e a gente aprende uns com os outros a crescer. O que a gente faz com isso? A gente descobre que, de fato, existe um vestido de retalho no tal do governo federal, estadual. E ninguém mora nisso. Isso é um pacto imaginativo. Isso é da realidade imaginativa. É um pacto que a gente tira, a gente aceita. E esses caras, por exemplo, eles pegam parte do nosso imposto, mas, na verdade, quem governa o país é quem produz. Tem gente que produz com a forja de trabalho. 100 milhões de brasileiros são fechados em carteira de trabalho. E os 19 milhões de empresas estão atuando, os 5 milhões de investidores. Essas pessoas são os governalistas, só que eles não são plenamente nisso. E aí, para você entender melhor, o governalista, ele tem 12 perfis. E aí, nesse próximo ano, 2023, todo o Brasil vai conhecer os 12 perfis e a gente vai dar o passo a passo. Porque a pessoa que está no 12º perfil, ele não vai para o primeiro. O primeiro é governante. O que eu quero, de verdade, como brasileiro? É libertar a mentalidade do nosso povo. Nosso povo é escravo. A gente ficou de 1530 a 1822 sendo colonizado para Portugal. Inclusive, eu quero dar os parabéns para vocês. Eu vim assistindo os documentários de vocês. Fui bastante estimulado com isso. Vocês reescrevendo a história, eu posso falar dessa forma. Eu, na hora que eu vi vocês falando que ia reescrever a história, eu falei, esses caras são ousados. Mas a verdade é que você descobre todo o que foi engendrado na história brasileira. Você faz menção ao Brasil e à Última Cruzada, certo? Sim, é chocante. Se vocês foram atrás, a gente vem vendo o que vocês estão produzindo. Aquilo ali tem que entrar no livro de história. É reescrever a história mesmo. E aí o que acontece? O governalista, ele não aceita um livro de história da FTD nem da FTE. Eu, Pablo Marçal, não suporto a narrativa do jornal, não sei das quantas. Para mim não interessa. Então, um governalista, ele é insuportável. Ele é livre, de fato. E ele não vai baixar a cabeça para governo nenhum. A gente não vai aceitar esse aqui ser comunismo nunca mais. Apesar da gente estar perdendo a pesquisa hoje. Parece que o Brasil vai voltar a ser esse sistema, porque o povo dorme todo o tempo. Eu posso dizer que esse seu governalismo, ele se aproveita e viceja, cresce num regime capitalista. É isso, basicamente. Na verdade é o seguinte, ele não precisa surrar uma pessoa, tem vaga para quantos quiserem, desde que... Alguém perguntou para mim, mas qualquer um pode ser governalista? Desde que você deixe de ser qualquer um, você pode. Porque o princípio do governalismo é você entender quem você é, sobre alta imagem. Se você olhar na criação, independente de religião, nós não somos filhos de macacos. Nós não somos filhos de coala. Tem gente até hoje acreditando e pregando isso em escola. Ensino sério. Tem gente falando, não, nós vivemos do primo, do ancestral, por causa de um polegar e por conta de um polegar opositor e do movimento de pinça. Aí você olha para o coala. Eu falo para todo mundo que acredita nessas teorias, que tem três, você pode escolher três paternidades. A de Deus, a do macaco, ou o primo, ancestral, que você quiser chamar, ou do coala. Então o que acontece? Você pode ser um preguiçosão, você pode ser um macaco que é um comédia na vida, ou você pode ser um governante, que é filho de quem? De quem é o criador de verdade, independente de religião. Quando a gente descobre a nossa identidade, a nossa identidade número um é sobre espécie. É o próprio Deus vivo. Ele nos fez, está lá em Gênesis 1, 26. Ele nos fez, eles, porque está no plural, nos fez imagem e semelhança deles, para a gente governar nos ares, na terra e na água. A nossa identidade como povo é brasileiro. O que nós somos? Alguém fala, nós viemos de Portugal, escambau. Portugal não descobriu o Brasil. Portugal invadiu o Brasil, é diferente. E as pessoas não entendem isso. Então a nossa relação com Portugal não é de ancestrais, é de invasores. Eles foram invasores, colonizadores, e a gente não foi liberto, ainda não tem independência em 1822. O que aconteceu em 1822 é que trocou a exploração. A gente continua com a mesma mentalidade de escravo, de colonizado e de gente inocente, porque só pode ser inocente. Eu queria que quem está assistindo a gente pensasse o seguinte, o dia que Portugal chegou aqui, eu tenho certeza no meu coração, que eu já mentalizei, viajei assim na cena, esses caras chegaram aqui, não tinha lugar nenhum no mundo onde tinha gente pelada, recepcionando ninguém no mundo inteiro. Aqui era o único lugar da Terra. Não tinha mais na África que tivesse, né? Não tinha não, não tinha não, e na história não tem. Os índios nossos andavam nus aqui, eu tenho convicção que eles acreditavam que era o Éden, o lugar mais rico da Terra, com gente pelada e deixando levar tudo embora aqui, parecia o Éden. Só que a gente continua o quê? Sendo explorados. Como o berço da humanidade começou na África, ele estava muito desenvolvido para alguém estar pelado ali, não tem, não tem registro na nossa época de 1500. Você como empresário, quais são as suas insatisfações com a legislação trabalhista e tributária do Brasil? Ela é de 1943. Então, quando você tinha ali o Estado Novo, você vê Getúlio Vargas, ele trouxe um grande implemento, mas com a ideologia que ele enfiou na legislação trabalhista, ele começou com aquilo que chama hipossuficiência do trabalhador e tudo, eu acho aquele bonito quando eu sou trabalhador. Só que aí, o que acontece? O Temer, ele reformou 293 itens na legislação trabalhista. E eu até conheço o líder da reforma, que é um juiz federal lá do Paraná, um cara mega competente, que é o Marlos Melec. Eles mudaram muita coisa, só que o problema é que você pega a legislação trabalhista americana, ela cabe numa folha de A4. Você pega a do Brasil, cara... Tem que mudar mais ainda. Mais ainda não, deixa eu te falar, tem mais de 10 mil dispositivos, portarias, normativas, tá louco. NR não sei do que, ninguém nem sabe de onde que estão os negócios. Então, a gente precisa simplificar, o Brasil virou um país burocrata, principalmente trabalhista, e a maior parte de todos os processos trabalhistas do mundo está no Brasil. Mais de 90% dos processos do mundo inteiro trabalhista estão aqui. O que você acha da ideia do imposto único sobre serviços e mercadorias? Como é que isso poderia ser implementado no Brasil, com os estados, cada um querendo ganhar uma fatia maior desse imposto? O interessante, eu acredito no imposto único, e eu vou defender isso, chamando isso de imposto eletrônico. Acho que a gente já tem digitalização suficiente para não ter sonegação, e para a gente não ter essa divisão desproporcional da arrecadação. Da construção de 88 para cá, mudou a nomenclatura em relação ao imposto, e o contribuinte no município perdeu muito. Se o prefeito, se o deputado estadual e o deputado federal não tiver network lá em Brasília, ele compromete o município dele. E o mais interessante é que as pessoas não moram no estado, elas não moram no governo federal, o próprio governo federal mora no município chamado Brasília. Eu sou defensor do imposto único, você vai ouvir o xamanismo de imposto eletrônico, e isso já de forma esplitada, sem esse toma lá da cá, sem esse network quase que bandido dentro do parlamento, em relação a eu, se eu tenho mais acesso ao presidente, ou ao relator, que hoje está principalmente com o orçamento secreto na mão. Eu nunca vi na história do Brasil, acompanho o legislativo desde 2005, eu nunca vi um deputado ter 400 milhões de emendas, nunca vi isso na minha vida. Tem a divisão de emendas para os 503, 18 milhões para cada um, mas eu nunca vi na minha vida um deputado com 400 milhões. Nunca vi. É a primeira vez que a gente vê. Então, a forma desproporcional, através de politicagem, de você destampar muitos municípios. Então, se eu sou a favor, sim. E a gente tem muita perda por não ser digitalizado esse país ainda. Pablo, tem um tema que é um pouco incômodo para você, que é o tal do corte da montanha. Foi como você foi conhecido e você, inclusive, disse que ganhou sobre esse assunto, quando a coisa se alastrou, porque você soube capitalizar em torno dessa questão. Se você me permite, eu acho que você ainda não conseguiu pôr um ponto final nesse assunto, pelas respostas que você tem dado. Para quem não te conheceu assim, não sabe de que se trata, brevemente você subiu com 60 pessoas no Pico dos Marins, deu um problema lá, algumas voltaram e vocês precisaram chamar o Corpo de Bombeiros para resgatar os 32 que ficaram. A questão é, por que as pessoas pagam e pagaram milhares de reais para subir com você na montanha? Qual que é a proposta? Da onde você tirou, Bruno, que pagaram alguma coisa? Eu li alguma coisa na época que tinha alguma... Esse é o problema. Eu não tenho um ponto final, mas, por exemplo, você lê alguma coisa. Eu li alguma coisa na época e não lembro se foi nos seus próprios histórios. É terrível nos meus próprios histórios, não foi cobrado. Você está percutindo aí alguma coisa? Não, então, esse é o problema. Qual que é a ideia de subir um monte com você? Eu já subi várias vezes, vou continuar subindo. Eu não levei crianças pequenas, mas, assim, é um inverdade de falar que eu cobrei. Nenhuma das pessoas pagaram absolutamente nada. São adultos e tal? Então, assim, não foi o bombeiro que foi lá, a gente perdeu a comunicação com dois grupos. A gente estava no cume e tinha um grupo abaixo. Eu fiz questão da madrugada, estava chovendo muito, não respondiam no rádio. E ele falou para mim, não chama. Eu falei, eu prefiro passar qualquer coisa do que amanhã. Foi ideia sua chamar o bombeiro? Claro. Alguém fica revoltado, foi por precaução. Você pode perguntar para o próprio corpo de bombeiro. Não pegaram na mão de ninguém, não usou uma corda, não usou nada. Eles fizeram um acompanhamento. Quando eles chegaram, a gente já estava descendo. Eles não foram nem aonde a gente estava, porque você está noção. A gente encontrou eles descendo. Agradeço demais o corpo de bombeiro, mas é o que eu estou te falando. Eu não tenho que pôr um ponto final. As pessoas que, por exemplo, desculpa te falar, mas teve gente que mente em reportagem para ver se tem alguma gordura, e você mostrou aí um pouco desinformado com o assunto. Então, não é um ponto final meu, é um ponto final para quem quer entender o que está acontecendo. Eu vi você falando em algumas, até recentemente, criticando o corpo de bombeiros por ter ido lá e ter depois tentado ganhar fama em torno desse assunto. Agora você está agradecendo o corpo de bombeiros. Não, sempre agradecer. contribuiu para pôr um ponto final dessa história. Não, é diferente. Você falou uma vez que tem um cara lá que desceu lá, tirou foto. Não, tem gente que vendeu informação, saiu a notícia e não tinha nada escrito. Quando viu que era eu, eu queria por tudo uma foto comigo para vender e foi lá e vendeu. Ele tirou uma foto de longe, está tudo bem. Agora, a repercussão foi de gente que não estava lá. Ninguém nem arranhou, nem aconteceu absolutamente nada e eu agradeço sim o corpo de bombeiros, a instituição mais respeitada do país. Eu nunca vou voltar atrás, eu não sou uma pessoa de desonra. Você reconhece que você errou ao calcular os riscos a subir ali? Errei e todo erro gera aprendizado e não precisa cometer os mesmos erros. O Brasil precisa de abrir a mentalidade para errar em coisas novas, nunca nem as mesmas. Você usa muito nas suas palestras e aulas a ideia de destravar códigos de prosperidade, por exemplo, nas pessoas. O que tem travado o brasileiro nessa questão da prosperidade? Por exemplo, entrar num assunto desse e ficar lá achando que isso é alguma coisa. Mas é um assunto importante. Não sei para quem. Você quer presidir o Brasil. Ok, mas eu falo sobre uma montanha. Calculou errado, colocou pessoas em risco. Isso eu acho muito importantíssimo. Na verdade é o seguinte, você tem muito mais risco você andando aqui na Paulista com o celular na mão do que subir a montanha. Você se propôs a subir calculando mal com as pessoas. É um tema importante. Você justificou, você deu a sua justificativa. Eu estou te falando. Mas não é um tema irrelevante. Não é um tema irrelevante. Então, é o que eu estou te falando. Se você fosse apenas um empresário e estivesse aqui, talvez não batesse nesse assunto. Ok. Então você está propondo a governar o Brasil. Olha o que você falou para mim. Você perguntou o que te destrava nas pessoas. Eu não falei de você. Você tomou uma dor como se fosse você. Eu falei nas pessoas. Mas eu estou perguntando. Estou levantando um assunto. Isso eu acho que é relevante. Não falei que é relevante, não. Você perguntou o que te destravar nas pessoas. Imagina a relevância na vida de alguém e entrar num assunto desde montanha que não mudou a vida de ninguém. Isso é um problema do brasileiro. Ele quer ficar mexericando com coisas que não fazem sentido. Isso é, eu vou te falar. Eu estava lá e quem não estava, esse assunto é completamente irrelevante. Não me incomoda de falar disso. Mas o que me incomoda é ver o brasileiro em volta de um assunto que não chegou em lugar nenhum. Nem vai chegar. Você pergunta para qualquer pessoa que foi, melhor experiência da minha vida. Só que para as pessoas esse é o problema da nossa mentalidade. Você nunca, ô Bruno, você nunca vai ver alguém forte com um passado fácil. E qual que é o nosso problema? A gente quer invalidar o presente das pessoas trazendo à tona sempre o passado. Essa é de novo a mentalidade do brasileiro. O brasileiro quer o tempo inteiro ficar sacudindo as coisas dos outros. Ao invés de você focar na produtividade, não digo você, Bruno, mas as pessoas, o nosso povo, a gente quer ficar remoendo o passado. Isso não vai mudar nada. Se a gente focar em produzir, a gente vai crescer. Esse é um dos pontos que tem que destravar para prosperar, parar de cuidar da vida dos outros. O mais interessante é que não teve um único fato negativo que danificou nada de ninguém. Nada. Absolutamente nada. Mas eu vivo remoendo. Eu, enquanto brasileiro, tenho esse problema. Então, a gente precisa de mudar nossa mentalidade para prosperar o seguinte, não se prospera no passado. E também não se prospera no futuro, só se prospera agora. O tempo que você gastou em plantar uma semente, que você deixou de plantar uma semente, você ficou mexendo na livraria do passado. Não prosperou. Não, pela primeira vez eu vejo você reconhecendo que errou nesse caso. Eu não vi você falando isso antes. É porque você não assistiu todas. Eu assisti dez entrevistas suas. Olha que interessante. O fato de você não ter visto mostra que você não viu todas. Eu não tenho que ver todas. É isso que eu estou te falando. Então, você está falando na primeira vez que eu vejo. Isso. Mas não é a primeira vez que eu falo. Foi uma semente que eu plantei. Eu vi, agora pessoalmente você se desculpar por isso. Você falou que assistiu quantas entrevistas? Umas dez. Eu vejo mais de noventa até agora. Aí o que eu te falo? Qual a relevância disso? A gente gastou dez minutos na entrevista num canal top igual esse. Esse é o problema da mentalidade do Brasil. Olha, o passado de uma pessoa diz muito sobre ela. E o futuro dela diz muita coisa sobre ela, né? Sim, mas o futuro eu não posso perguntar sobre o seu futuro, né? Ah, e sabe o que é o problema? Você está falando de mentalidade. A gente tem que gastar só dez por cento da nossa vida num passado para a gente não incorrer nos mesmos erros. A gente tem que gastar vinte por cento com planejamento e setenta por cento com agora. Você me perguntou como é que faz para destravar a prosperidade? Sim. Para de cuidar da vida dos outros. Você é um candidato. Não, não falei para você. Você é uma pessoa pública. Deixa eu te falar. Você está tomando a dor para você. Sim, porque a gente acabou de falar sobre a montanha. Se você quiser ouvir o 15 graus eu falo para quem está assistindo. Você perguntou o que faz para destravar 214 milhões de pessoas que é a mente do brasileiro. Deixar de cuidar da vida dos outros e tirar o foco do passado. Porque se você já me perguntou sobre o erro eu já te falei já aprendemos. Você sabe o que significa isso, Bruno? Eu já encerro essa parte. Se você quiser continuar fica à vontade. É o seguinte o erro é que quando a gente fica batendo demais em erro o nosso cérebro fica covarde. E a maioria das pessoas que estão nos assistindo sabe o que acontece com elas? Elas têm medo de ser ousadas. Elas têm medo de errar. Elas nunca ousam fazer nada. Sempre tem que ter aprovação porque quando erram ficam enchendo o saco até o final da vida delas. Isso é mais um motivo da gente libertar as pessoas. nós precisamos ser pessoas que andam por princípios e que são 100% sem vergonha. Que não tenham vergonha de ter errado. Quando uma pessoa tem vergonha dos seus erros ela se esconde porque ela vive dependendo da aprovação dos outros. Entendeu? Sim. Você está submetendo o seu nome à aprovação do Brasil inteiro, correto? Não, eu não estou. Não está submetendo o seu nome? Não. Você é candidato. As pessoas têm que me conhecer. Eu não posso ser o garoto que agrada a todo mundo. O governador não tem que agradar. Mas entenda que você está submetendo o seu nome à aprovação das pessoas. Não estou. É o que eu estou te falando. Você acha que eu estou fazendo. Eu estou mostrando quem eu sou. Eu já governo na minha casa. E se o Brasil falar nós não queremos, tudo bem. Isso não vai mudar a minha vida. Agora, a diferença é que pessoas que estão hoje precisando de ajuda para assumir o governo na vida delas não tem outro candidato para falar isso para elas. Nós fomos como seres humanos, principalmente brasileiros, programados para agradar todo mundo. Verdade. Você disse que quando procurava algum partido para conseguir a sua candidatura, alguns propuseram vender a você essa vaga por 20 milhões de reais. Com o PROS foi diferente? Foi diferente. Se não, não tinha nem Quais foram os termos da negociação com o PROS? Cara, eles deixaram claro para mim que eles querem os deputados federais e pediu total empenho meu e eu fiz realmente um pacto com eles. Acredito na nova gestão do PROS e falei e eu vou dedicar minha vida nisso. Um partido que não tem, por causa da cláusula de barreira, se não tiver a quantidade mínima de deputados federais que são 11 nessa legislatura e na próxima serão 15, os partidos vão deixar de existir. Então, assim, foi muito claro com eles. Eles foram muito claros comigo na pessoa do presidente do partido, do Marcos Holanda, do vice-presidente, que é o Amaury, que é o doutor Amaury. E eu entreguei meu coração para esses caras. Eu falei para eles, eu estou com vocês, independente de qualquer coisa. Eu entrei no partido, eu nunca fui filiado a partido, dia 30 de março. E ali foi muito bom. Eu estou tendo uma experiência muito boa. Eu já era político do setor privado. As pessoas talvez nunca ouviram isso. gerando empresas, emprego, renda e milhões de reais em impostos. E eu percebi uma coisa, o Brasil precisa de reforço, precisa de gente que tem coragem de errar, que tem ousadia para fazer coisa diferente, que de fato se importa com o crescimento e que se importa com as pessoas. Eles entendem, então, que a sua imagem, a sua campanha pode auxiliar eles a eleger mais deputados. O foco do PROS não é ter o presidente. o foco do PROS é ter os deputados. Eles me deram a abertura e falaram, vai lá, você acredita de verdade no seu coração, então a gente acredita com você. Então, o PROS nunca teve um candidato a presidente. Você vê partidos como o PSDB que já teve duas presidências da república, hoje não conseguem emplacar um nome. O nome não passou de 2%, para você ter uma noção. Então, os partidos políticos dos 33 não tem nenhum único alvo em ter presidência nenhuma. É tipo o milagre dos 33, sabe? Mas o PROS acreditou e eu tenho conquistado o coração de todo mundo nessa pré-campanha e é uma responsabilidade minha. Eu cheguei por último no partido e é eu que tenho que ganhar o coração de cada um. Qual que é a sua visão sobre a segurança pública no Brasil que preocupa tantas pessoas? A solução para a investigação criminal, para reduzir os crimes contra o patrimônio nas ruas e o processo penal que é tão demorado no Brasil? O código penal vai fazer 82 anos. E é de novo, de quem? Do mesmo cara que fez o CLT. É o Getúlio Vargas. Então, a gente precisa trocar alguns tipos penais, por exemplo, o nome aborto. Tem que trocar esse nome porque as pessoas acham que é abortar projeto. É engraçado é que você como causídico, vou chamar assim. Quando você mata uma grávida, você responde por homicídio. Aí tem um bebê porque é grávida e chama homicídio duplamente qualificado. É interessante isso. Quando alguém quer matar alguém por aborto, não é homicídio, mas matar uma grávida é homicídio duplamente qualificado. Por quê, cara? Sabe o que acontece? A gente perdeu a noção. Por ser um tema globalizado onde todo mundo quer manchar as bandeiras das nações matando aquilo que é indefesa, a vida mais indefesa que tem é de um feto. Eu chamo de bebê ou de criança, apesar que isso é um estágio, esses nomes que a gente usa, mas é uma vida inocente. Então a gente precisa. O problema da segurança pública é um código penal caduco. Eu lembro bem quando a gente reformou o Código Civil em 2002, Lei 10.246. E aí o que acontece? O último código antes desse era do Clóvis Bevilaco de 1916. Imagina, por que que tem um legislativo tão poderoso, tão pujante como esse e espera de 1916 até 2002 para fazer uma reforma no Código Civil? Por que que a gente tem um congresso tão pujante desse e fica fazendo só mini reforma? Por que que a gente não peita já as reformas, por exemplo, administrativo? Aí eu vou perder o foco da pergunta que você fez. Pois é, é de segurança pública. Então a segurança pública é onde? Tem que ter punibilidade, coerção e na exclusão. São três fases que não ensinam em lugar nenhum. Tem que ensinar isso no sistema educacional desde o ensino infantil. Nós não aprendemos em nenhuma fase, nem no ensino infantil, nem no ensino fundamental, nem no médio, nem no superior. Sobre três fases, são as três fases que mostram a recompensa. Só fala de recompensa, mas não fala de punibilidade. A coerção é o contato que a pessoa tem com a polícia. A punibilidade é com o judiciário. A exclusão é o sistema penitenciário e a ressocialização não existe. Isso tinha que ser tratado no ensino, desde pequeno. Por que que a gente está desse jeito? Código penal caduca, a gente entrou na discussão de que ano que ele é e o número do decreto. A gente precisa reformar isso urgente em 2023. E que tipo de reforma especificamente? A gente está no processo de digitalização de tudo. De tudo. Até porque é o seguinte, a lei está de acordo com os usos e costumes. Então, se você tem uma lei de usos e costumes, vou dar um exemplo, já que você tocou nisso. Quando eu entrei na faculdade em 2005, lá está escrito no artigo 240 do Código Penal que adultero era crime. Só que a galera, todo mundo adulterando e está até hoje, uma grande parte da sociedade, que colocaram revogado. Tem coisas que vai mudando. Imagina, se fosse prender todo o adúltero, ia ter que fazer o contrário. Ia pôr o fiel dentro da cadeia e tirar todo mundo pro lado de fora. Então, o uso e o costume vai mudando. Aí eu te pergunto, de 1940 pra cá a gente mudou alguma coisa? Mudou demais. Tem muito crime cibernético que não dá. Tem muito cibernético que não dá. Sim. São pequenas coisas, a gente tem que pegar alguém e falar assim, vamos peitar uma reforma igual administrativa. Se a gente não pegar e bater nisso, aí eu expliquei. A reforma do código não é só isso. O sistema de todas as polícias precisa ser unificado. Você que é policial federal, por exemplo, você não consegue checar um boletim de ocorrência da polícia militar. Você sabe disso? O cara tem que usar network. O cara tem que usar network. Então, você tá numa época digitalizada. Outra coisa que você tem que fazer pra segurança pública, tem que parar de tratar policial como bandido. Bandido e policial não são forças equivalentes. Bandido é escravo de policial. Só que o que você vê aqui? Se estivesse funcionando, a segurança pública de São Paulo tava funcionando, beleza. Mete uma câmera no peito do policial e fala, nossa, acabou a criminalidade. Agora o policial não mata mais ninguém. Não mata também, não vai prender e não fala nada e ninguém quer se envolver. Você arrumou um cara de administrativo, de escritório, pra sentar dentro de uma barca com um fuzilzão na mão e vai adiantar o quê? Ninguém vai fazer nada. Bandido pinta e borda. Eu não vou mexer com isso, não. Você para na esquina pra pedir informação pra um transeunte, pra um cidadão. Você viu onde que aquele carro virou? A pessoa sabe filmar o rosto dela. Não, eu não vi, não. Ninguém viu nada. Sabe o que eu quero? É que o policial ele vá pra casa e quando ele errar, o próprio Estado defenda ele. Acontece erro, sim. Só tem um detalhe. Aquela geração do erro que não aceita ninguém errar. Quando um policial erra, sabe o que acontece? Ele tem que gastar 30, 50 mil reais com o advogado. O Estado não ajuda ele. Ele tava lá cumprindo o exercício, o cumprimento da lei. Então, o policial sabe que o Estado não tá do lado dele. O policial agora tá sendo vigiado. Eu faço a pergunta. É o que vocês ensinam aqui também. Tem escola cheia de partido, com partidarismo. Por que ninguém teve ideia de colocar a câmera dentro da sala de aula? Porque não pode desconfiar do professor. Por que a gente desconfia da polícia? É porque a gente não acredita que eles são os heróis da sociedade. É por isso que eles não vão fazer nada. Eles vão fazer assim, um bandido tem que cair quase morto na frendesa. Tipo suicídio. Senão, não vão fazer. O que a gente tem que lutar pra pegar aquelas câmeras e colocar no semiaberto. Os caras saem com câmera no peito pra ver o que eles estão fazendo. Ou melhor ainda, põe na cela pra todo mundo assistir o que eles ficam fazendo dentro da cela. Se você tivesse câmera dentro da cela ao invés do peito do policial, a gente ia desmantelar um monte de operação. O que a gente precisa então? Reforma do Código Penal. A gente tem que criar um sistema de ensino voltado pra coerção, punibilidade, exclusão e ressocialização. Terceiro, a gente precisa de unificar sistemas. A gente precisa de criar recompensa pros policiais. E precisa ser duro também com quem falha. Porque erro e falha é diferente. Erra é quando você tá aprendendo. Erra é um deslize de percurso. Agora falha é quando você sabe e vai lá de forma maldosa e incorre naquilo. Tem que ser duro. No ensino, a gente tem que ensinar as crianças sobre recompensa e sobre a punibilidade. Isso não é ensinado. A maioria das pessoas aprendem no dia que a polícia mete uma algema de prata nelas. Na área das drogas, você é mais punitivista ou você flerta com a liberação? Olha, se você percebe que a falta de educação gera evasão escolar, o fato de você não ensinar a inteligência emocional desde pequeno faz a pessoa não saber lidar com o cérebro dela, o que ela vai fazer? Ela vai criar algum, um psicotrópico, ela vai pegar alguma coisa para iludir a mente dela. E não é só droga. Mas fumar é uma fuga de estado emocional. Beber é uma fuga de estado emocional. E aí o que acontece? Quando a gente acha que o problema de droga é saúde, eu falo para você, o problema de droga é a raiz dele é educacional. Então, se eu tenho, olha só, se eu tenho problema educacional, eu tenho problema com droga, porque se tem evasão escolar, tem isso. eu tenho problema, na educação, eu tenho problema com violência. Sabe o que é interessante? É que a violência, a pessoa acha que alguém quer ser violento só porque é mal, e não é. A pessoa está lá no bairro dela, ela quer comprar uma droga, por que ela não vai lá armada, lá na boca e já toma? Você sabe responder essa? Por que um bandido, vamos chamar de bandido, porque ele é bandido? Ele não tem porte, ele pega a arma, ele quer ir assaltar alguém. Por que ao invés de ficar fazendo esse rolê todo, correr isso, por que ele já não vai direto na boca, levanta o revólver e toma a arma? Você sabe explicar pra mim? Na boca de fumo? É. Porque lá tem alguém com arma e vai metralhar ele. Então ele faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar a arma, eu vou lá pro outro bairro que eu não posso assaltar no meu pra não ser achado, chego, assalto um pai de família, tomo o celular, sei lá, pix, eu tomo o carro, a moto, tomo, acabei de furtar ou de roubar. Aí eu tenho que vender isso pra alguém. Aí eu vou fazer outro cara cometer um crime, artigo 180, que é receptação. Aí eu pego um valor, viu, naquele produto, pra pegar esse dinheiro e até a boca. Quando eu chego na boca de fumo, acontece o quê? Ele compra a droga. Por que ele assaltou do pai de família? Porque na nossa segurança, nessa mentalidadezinha marxista, vagabunda, a pessoa que produz não pode ter sua arma. Ou então tem todos os empecilhos pra essa pessoa ter um pór de arma. Num país que tem a maior quantidade de homicídio do que num país em guerra, esse cara nunca vai peitar a boca de fumo e vai pegar quem tá desarmado. Então sim, uma forma de resolver o problema de segurança pública até o dia que o Estado der conta. Eu, por exemplo, tenho arma. E eu falo pra todo mundo, faça um compromisso público. O dia que o Brasil tiver mil homicídios por ano, eu não quero saber de arma. Não precisa. Então, o problema de segurança pública é que o Estado não dá conta. E eu falo mais. Eu tenho rede de escola e posso falar pra você. O Estado não dá conta de educar o povo. O Estado não dá conta de fazer quase tudo que a gente acha que ele tem poder. Só que a única coisa que o Estado tinha que bater no peito e falar que dava conta chama segurança pública. Mas não dá conta. Então não é falta de grana. Pode ter disposição política pra resolver, mas se a gente, como cidadãos, a gente não se posicionar, o Estado nunca vai fazer por nós. Mas não tem muitas drogas. Você caminha pra que direção? É simples. Eu já te falei. Por exemplo, se você olha, vamos olhar pra 80% das drogas do país é a cannabis. É a maconha. Esse negócio é comprovado que danifica neurônio. Gera improdutividade. Eu já te falei que o problema não tá lá na educação. Tinha que colocar a inteligência emocional lá desde pequeno. A gente tem um problema no Brasil que é bem mais grave que isso aí tudo. Chama paternidade. Então a gente tá faltando uma referência paterna. A gente não tem inteligência emocional. A gente tem uma evasão escolar gigantesca. O que é droga no país? Droga é um remedinho. Então, imagina liberar isso. O que adianta tratar o efeito? Aí existe o efeito e existe a causa. Tratar o efeito. A minha casa aqui, aqui no Brasil Paralelo, tá chovendo, telhado. Vamos supor que aqui seja uma casa e tem um telhado. O telhado tá gotejando. Liberar a droga é pão balde. Vai mudar nada. Ou a gente trata a causa que é trocar a telha ou então isso aqui é só besteira. Então, sim, eu entendo. A galera, a marcha da maconha, parabéns pra vocês. Agora, uso medicinal é diferente. Então, a gente não trata com solução paliativa. Efeito. Efeito vai fazer o negócio ficar, vai abrir o tamanho do buraco. Não vai resolver o problema. Resolve é com educação. Resolve é com a liberdade que a gente tem religiosa no país. Tem muita gente, eu cansei de ver nesses 24 anos que eu sou cristão, eu cansei de ver gente dando testemunha assim, eu larguei as drogas. Se eu vejo que alguém depois que larga as drogas ele comemora como se fosse um processo de libertação, por que que eu enquanto Estado vou liberar isso pra um monte de gente que nem tá afim de mexer mas vai começar a mexer porque foi liberado? Tá doido. A gente tem que tratar a causa. E a causa, de novo, é a educação. Educação, todo mundo se engana, não é no Estado. O Estado tem que dar escolarização, a educação é da família. O que a gente também tem que sempre manter e dependendo da nossa crença é manter as religiões, dar liberdade pra elas, elas ajudam demais. O Brasil, de forma institucional, não tem processo de ressocialização. As igrejas vão lá dentro dos presídios e conseguem recuperar pessoas. Então, o que a gente tem que entender é que não é só uma obra do Estado. Agora, eu pessoalmente vou te falar, eu nunca, eu sou um gestor de recursos, tanto humano como de todas as matérias. Eu posso falar pra você, nunca vai funcionar liberar as drogas. Você pode acalmar todo mundo, você pode falar assim, ah, vou liberar a droga aqui, mas o cara do morro, ele vai arrumar um terror. O nosso problema em relação a drogas é só uma fronteira de 8 mil quilômetros mal vigiada. Se a gente criar uma repressão na fronteira, a gente diminui a entrada de arma. A arma dá poder pra droga crescer no país. Não é o contrário, não é a droga que faz a arma entrar, é o contrário. É a arma que faz droga reinar dentro do país. A gente perdeu guerra pra facções criminosas, não tem disposição dos Estados de falar assim, vamos pra cima de crime. Os caras não querem, tudo por conta de um projeto eleitoreiro por causa de uma praga que o Fernando Henrique Cardoso instaurou na nação chamada reeleição. Se a gente não tivesse nada disso, a gente ia ter um monte de político impopular que ia falar, vou fazer o que precisa ser feito. Quem que tem coragem? Quem que é homem? Quem que é mulher pra fazer isso hoje? Então a segurança, a saúde, tudo vai ficar do jeito que tá, enquanto não achar essas pessoas, não é uma que vai resolver não, achar pessoas dispostas de verdade a resolver a causa e não ficar tratando efeito. Isso não vai resolver nada na nação. Vai piorar. Vou falar em pessoas, vamos olhar pro futuro, pro ministério que você vai montar se for eleito. Quem, que critério você vai utilizar pra montar esse ministério? Tem algum nome em vista? Tem que ter uma mistura, a composição é política, é técnica e de lealdade. Hoje no mundo dos negócios, a pessoa pode ser a mais inteligente do mundo. Se ela não passar nesse crivo, eu não deixo ela nem chegar perto, ela não anda em nenhum tipo de negócio meu, nunca vai virar executivo de nenhuma empresa minha. A pessoa tem que ser simples, de coração ensinável e leal. As pessoas simples, de coração ensinável e leais, essas pessoas, elas dão a alma delas pras coisas funcionarem. Esse coração ensinável é um termo que a Harvard descobriu e falaram pra todo mundo, investe em gente de propósito que tem a mentalidade aberta e que gosta de apanhar pra aprender, no sentido bom da palavra. Gosta de tomar tranco. Coração ensinável é uma pessoa que tá pronta pra ser editada. Gente que tem mentalidade fixa é terrível. Você põe uma pessoa no ministério, Deus me livre. Então, isso depende do grupo político. Eu vou revelar alguns ministérios na hora que eu alcançar dois dígitos na pesquisa e você pode esperar. que não é alguém só técnico e não é alguém só político. É um completo desastre. O que você tem achado, você que tem formação jurídica, da condução do inquérito das fake news e outros análogos pelo ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu vejo que tem um pouco de exagero, porque tá criando um ministério da verdade como se a verdade fosse algo que uma pessoa consegue administrar. Eu conheço uma única verdade plena, alguém que nunca errou. Essa pessoa chama Cristo, é Jesus Cristo. Você não encontra erro na vida, você não vê pecado, vamos falar assim. Então, eu não conheço duas pessoas. Então, uma outra pessoa querer falar que é a verdade, é o próprio Jesus. Eu não sou religioso, mas eu tenho que trazer isso. O próprio Jesus falou, eu sou a verdade, eu sou a vida e eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer outra pessoa que quer instaurar um ministério da verdade, ela quer falar que a visão dela de mundo, que a mentalidade dela, a nossa mentalidade, por mais evoluída que seja, é maior que uma ervilha no máximo. Você está querendo fazer o quê? Você está querendo falar para as pessoas que elas têm que se curvar a sua ideologia ou o seu sistema de crença. Agora, existem os abusos. Então, assim, criminalizar mentira é um negócio assustador. Mas o negócio, para mim, não é a criminalização da mentira, é o absolutismo do ministério da verdade, como se a verdade fosse o que um grupo defende. Isso para mim, aí a gente vai perder a opinião, vai perder a democracia, a livre expressão. Isso, na verdade, é uma forma de desestabilizar a livre expressão. Eu nem vou falar que eu sou contra, mas vou te falar. Eu amo a liberdade demais para ter que ficar regulando se alguém está falando a verdade ou a mentira. Isso é problema da pessoa. Você vai ver a verdade e a mentira pelos frutos. Você disse que não é religioso. Já vi você dizendo que o cristianismo não é uma religião e sim um lifestyle. Como assim? É assim, a religião precisa de um templo. O cristianismo não precisa. Precisa de um templo físico. Porque o templo, na palavra, fala que ele foi destruído. Tanto o templo físico como o templo do corpo. Ele mesmo falou e foi por isso que ele foi condenado, o próprio Jesus. O corpo dele, em três dias, ele foi ressuscitado e ele teve o corpo glorificado. O que é lifestyle? O próprio Jesus, ele não é da religião do cristianismo. Isso é chocante para um monte de gente que não pensa. O próprio Jesus, ele era de uma religião chamada judaica. E ele não revogou, ele não anulou, ele continua sendo judeu até hoje. Judeu, cultural, político e religioso. Nas três esferas. Ele nunca deixou de ser judeu e nem vai deixar. O mais interessante é que uma pessoa quando fala que é cristã, ela fala, minha religião é cristianismo. Mas não é, esse é um estilo de vida. Porque cristianismo significa ser imitador de alguém, de Cristo. Se fosse para imitar exatamente a religião de Jesus, a gente tinha que ser todo mundo judeu. Na sua opinião, então, as instituições religiosas não estavam no plano de Cristo? São de algum modo contra o plano dele? Estão fora do plano dele? Não, não são contra. O que é uma religião? É um agrupamento de famílias que querem restaurar outras famílias e é totalmente legítimo. Quando eu falo que não é uma visão religiosa, significa que eu estou te mostrando que é uma visão aberta. Isso serve para todas, inclusive para nenhuma. Qualquer ser pensante, quando ouve não é uma visão religiosa, ele tira o invólucro e fala, então vamos pensar junto. Isso é só questão disso. Eu quero é que as religiões cresçam, isso é muito bom para a nação e para as nações. Agora, a religião é um grupo, a gente tem que respeitar os dogmas dessa religião, a cultura dessa religião, o que as pessoas impõem como regra, é do grupo. Então, a religião, ela está abaixo do cristianismo. Então, é um grupo, é só uma definição como se fosse uma família grande. E você não integra nenhum desses grupos? Hoje não. Você se reconhece como apóstolo, ou seja, como ministro de palavra? apóstolo na raiz da palavra, apesar do dogma religioso, mas ele significa só enviado. Isso, você se considera um enviado para Cristo? Enviado para Cristo, não, eu sou alguém que manifesta. Não, é meu estilo de vida, eu gosto desse estilo de vida, eu tenho conexão com ele e eu sou a manifestação, se você estiver nessa conexão, você também é, qualquer um pode ser, deixe de ser qualquer um. como lidar com e de fazer discípulos? É com lifestyle, ninguém faz discípulo vivendo uma coisa e pregando outra, por isso que eu te falo, ninguém quer saber de você pelo que você fala, mas pelo que você vive, e viver significa estilo de vida. Então, tem gente que para tirar a culpa, milenar, multimilienar, de ser um cristão, a pessoa quer pregar demais e vive de menos. Ou então, a pessoa quer ser comportadinha para ninguém, nunca falar nada, não precisa separar, você não precisa disso, você precisa viver isso. E a gente não define um cristão pela reputação dele, a gente define a vida do cristão é pelos frutos, ou seja, tem famílias sendo restauradas através de você, tem gente que prospera através de você, tem gente que sai da depressão, e aí depende do fruto que você está produzindo, aí depende de cada árvore. Tá bom, vamos voltar primeiro, voltar a pauta inicial da sua pré-campanha. A China é um player importante no mundo de hoje, ninguém nega isso. segundo maior do mundo. Você imagina que esse crisme da China pode ameaçar, por exemplo, a democracia no Brasil de algum modo e no futuro? Democracia não, mas se a gente entender o que a China está construindo nesses últimos 20 anos, a gente consegue tomar o lugar deles em segundo lugar. Então, você fez uma pergunta sobre eles ameaçarem a gente, eu acho que a gente pode virar uma ameaça para eles, porque eles querem até 2030, é um alvo chinês, se tornar a nação mais rica da Terra, eles vão conseguir. E aí eu te falo, nós podemos virar uma ameaça para eles, porque eles mesmos reconhecem que a gente ainda não viveu os nossos anos dourados. O próprio presidente chinês deu uma declaração dessa para o nosso ex-presidente Michel Temer, eu estive pessoalmente com o Temer, eu fui atrás de todos os ex-presidentes, aprendi muito com eles, dependendo do que fizeram de certo ou de errado, porque eu não avalei isso, eu avalio o aprendizado. Ali o Temer confessou isso, e isso foi muito importante saber disso, que a China nos vê do jeito que o brasileiro não se vê e se mexeu comigo. Então eu acho que a gente é muito mais uma ameaça para o plano deles do que eles para nós. Você é uma pessoa muito articulada e parece muito espontâneo, mas eu preciso perguntar, se você tem estudos em programação neurolinguística? Autodidato. Tem estudos? Sim. Tem feito leituras? Todos, desde 2005. Eu comecei na faculdade de Direito, eu fui lendo uns livros de Direito, e um dia eu encontrei um livro do Joseph O'Connor e do John Seymour. Poxa, mano, a minha vida foi virada do avesso. Entender o cérebro, para mim, é uma das coisas mais fascinantes que existem. Qual que é o limite para usar essas técnicas entre manipular pessoas e ajudá-las? Existe uma questão importante aí, né? Isso é muito importante. Quando você vive na verdade, você não quer manipular ninguém. E é terrível, porque se você aprender a usar o cérebro só fazendo perguntas, você não passa desse limite. Só perguntas. Uma pergunta revela uma pessoa. E se você pegar a resposta dessa pergunta, você faz outra pergunta, você vai descendo os níveis, você vai descobrindo coisas que até a pessoa assusta por estar respondendo. A sua atividade, ela... Eu não te acompanhava nas redes sociais, dei uma olhada nas últimas semanas. Você gostou? Para fazer essa entrevista. Bom, isso aí não importa. Não importa, é relevante isso. me parece que você tem alguns sinais de riqueza. Poxa, isso é muito bonito. Uma pessoa que consegue ter um objetivo, vai adiante, enfim, leva isso, seus desejos, seus planos, consegue implementar. Isso é fantástico. Agora, a sua atividade de palestrante, de professor, de que modo você tem utilizado esses sinais, se é que utiliza conscientemente ou não, para angariar pessoas que querem ser como você? Olha, eu posso começar te falando sobre as palestras. Eu já dei mais de 3 mil palestras gratuitas. Então, eu já servi muito à nação. 2019, não teve ninguém no país que fez mais lives que eu. Eu tenho sempre contribuído. Inclusive, hoje eu acordei 4 e meia da manhã e faço lives. Às vezes dá 10 mil, 12 mil pessoas aí ao vivo no YouTube. Eu faço lives às 4 e 59 da manhã. Eu venho contribuindo bastante com essa nação. Então, é o que eu te falo. Quando você tem um sucesso, você entra na lista negra do Brasil. Você tem uma lista e a lista fala o seguinte, você está criminalizado. Então, se você fala, eu quero ser pré-candidato e concorrer à presidência do Brasil, é golpe de marketing. Você vai vender, alguém fala, tá vendendo, é isso. Faz só por causa disso. É assim, você já entrou na lista da dúvida. Não esquece, você não vai ser nunca mais uma pessoa com olhar de pureza. principalmente agora entrando na política. Então, assim, eu tenho plena convicção do tanto de milhões de pessoas que já foram transformadas ouvindo algum conteúdo meu de podcast, pelo menos 10 milhões de pessoas me ouvem nas listas de transmissão, nas plataformas digitais e eu posso te falar. Onde eu piso? Na terra, em qualquer país que eu piso. Eu tenho alunos em quase todos os países. É assustador ver todo dia um testemunho diferente. Isso me deixa animado. Quais são os profissionais da área de máquinas digital que você acha que estão fazendo um trabalho bacana hoje? Cara, eu acho que todo mundo que está se posicionando aí, eu acho que está contribuindo. Se a pessoa, ela tem um pequeno resultado e ela consegue fazer outra pessoa ter resultado, para mim, eles estão de parabéns, todos eles. Eu chamo de transbordantes. Qualquer pessoa que consiga transbordar, ou Bruno, eu acho fenomenal. Dá vontade de patrocinar todo mundo que é transbordante, que é o nível número 2 do Brasil. É um abaixo do governante. Daqueles 12 perfis que eu te falei. Número 2 quer dizer o quê? Transbordante. É uma pessoa que não retém para ele e de tanto transbordar ele vai crescer no nível das águas, do rio dele emocional, até chegar no patamar de governante pleno. Que é o que eu quero que o brasileiro entenda que é capaz, todos eles. Essa sua ideia de que a pessoa que enriquece no Brasil é criticada faz todo sentido. A gente percebe isso há muito tempo. Parece que enquanto você está fracassado, você pode ser amigo das pessoas. Quando começa a ficar rico começa a ser mal visto. Isso de fato faz muito sentido. Nós não gostamos geralmente dessas pessoas, criticamos e tal. Eu já critiquei muito. Você também reconhece isso? Claro. É uma mentalidade. Eu saí dela. Agora, entrando no terreno da religião, inegavelmente você já utilizou em alguns momentos símbolos religiosos nas suas aulas e palestras. Você fala também poxa, a religião não está aí para empobrecer as pessoas e sim para prosperá-las. Mas queria entrar um pouquinho mais profundamente na questão da religião e pobreza. Você acha que são incompatíveis religião e pobreza? Não. A mentalidade às vezes de alguém que interpreta a palavra errada ela pode reproduzir isso. Pobreza em definitivo significa improdutividade. Deus não é um Deus pobre. A terra que ele criou não é pobre. A imagem e semelhança dele muito menos seria pobre que somos nós. Por que a gente vive na pobreza? Porque a gente não entende quem Deus é. A gente não entende o que é a terra e a riqueza que ela carrega. E a gente não sabe a riqueza que nós somos nas mãos dele. Imagina. Se você cola essas três coisas quem Deus é é a terra que ele fez e quem nós somos. Onde que tem pobreza nisso? A pobreza está na maldade do homem na desgovernança do homem do homem não saber que ele é filho e que ele é governante sobre a terra. Lá em Provérbios que foi escrita três mil anos atrás pelo Gê de Dias que é conhecido como Salomão lá está escrito o seguinte que a alma generosa prosperará. O que impede a pessoa de não prosperar? Não ser generoso primeira coisa. Aí a pessoa fala mas eu sou generoso generoso não é ter dó generoso é quem é compassivo quem tem compaixão. Segunda coisa para a pessoa prosperar ela tem que entender que existe a lei da semeadura e da colheita então ela precisa de plantar. E se você ouvir essas três coisas aqui que é uma das coisas que eu mais gosto de ensinar porque depois que eu descobri isso ficou muito simples a sabedoria a prosperidade e a riqueza. Sabedoria é semente prosperidade não é dinheiro é crescer e a riqueza é o fruto. Cara se você buscar em primeiro lugar a sabedoria e plantar ela que é a semente semente é semen e no latim semen significa semente então a gente tem o semen humano tem a semente que é do solo e tem a ideia que é a almática olha que coisa essas três coisas se você plantar elas você vai para o caminho mais poderoso que é o prosperar o romper o crescer se você entrar nessa rota ninguém te segura você vai colher uma coisa chamada fruto a mulher colhe o fruto no útero o cérebro quando conecta com o outro colhe o fruto da ideia chamada ação e quando você planta num solo volta uma semente cara de manga um caroço volta uma mangueira com mais de 500 mangas isso é impressionante no design criativo do Deus vivo ele fez tudo para a gente ser rico só que ninguém quer é mais fácil eu que não tenho uma mangueira cheia de manga falar mal de quem está colhendo tá vendo olha isso eu já fui assim eu já fui uma pessoa completamente derrotada murmureta reclamona e que culpava e criminalizava as pessoas então quando eu vejo alguém que está muito embaixo daquilo que eu vivo hoje e eu vejo a pessoa me criticando hoje eu tenho compaixão eu falo eu sei o que é viver desse jeito sabe o que eu queria de verdade olhando os seus olhos que o país acreditasse no que eu estou falando porque não é uma crença é um fato só que ninguém vive o fato se não acreditar nós o povo brasileiro somos enganados por politiqueiros e gente baixa que vai trocando de energia o que vocês chamam de teatro das tesouras cara nunca nesse país se levantou um presidente que sabe o que é riqueza que sabe o que é mentalidade que governa disruptivamente tecnologias nunca aconteceu isso a gente só coloca as piores espécies de brasileiro lá a gente faz isso sabe por que? porque nós o povo brasileiro nós temos nojo de política e quanto mais nojo a gente tiver de política mais a gente vai ser governado por gente nojenta 60% dos brasileiros hoje não querem nem Lula nem Bolsonaro enquanto presidentes por que que a gente parece um povo condenado a votar nesses caras essa é a minha lógica por isso que eu saí das minhas coisas eu parei de me envolver com as minhas empresas tudo pra focar nesse projeto porque de verdade eu acredito nesse povo eu acredito nessa nação e eu acredito que as famílias podem prosperar de verdade só que essas pessoas não estão acreditando que elas estão empurrando de novo o ruim ou o menos pior o que que a gente vai fazer com esses caras? o que que a gente vai fazer com essa nação? eu vou tentar ver a coisa por um outro ponto de vista esse essa mentalidade ela gera uma confusão parece entre felicidade e riqueza como se pra ser feliz fosse necessário ninguém nunca falou prosperar financeiramente quando você fala de ah o você sabe a diferença de felicidade e alegria o ponto é o seguinte qual que é a sua visão por exemplo da busca da felicidade como o São Francisco de Assis por exemplo que tava nem pra dinheiro pelo contrário não queria nem postar dinheiro vocês querem seguir o São Francisco tá tudo bem é só seguir te fez bem na sua visão de mundo cabe esse tipo de mentalidade não é um homem livre não quer nada pra alguém a não ser aquilo que a pessoa quer pra si mesmo um livre não vai questionar nada se eu chamar alguém visagista aqui falar que o seu óculos redondo tá errado e você falar ah não mas eu gosto o problema é seu fica com o seu óculos deixa eu te explicar uma coisa pode ser a melhor pessoa do mundo pode ser o Sudarta Gautama Gautama foi lá gastou tudo e falou não precisa de nada você quer seguir siga é o Buda você quer seguir qualquer pessoa você segue Lao Tsella oriental vai seguir eu quero te falar uma coisa felicidade não se confunde com alegria Bruno alegria é um estado emocional felicidade é da identidade então quando sou infeliz quando você abre mão de ser quem você de verdade nasceu pra ser aí você fica infeliz tem nada a ver com o estado emocional então felicidade não tá em posse tá naquilo que você agora você quer ter posse trabalhe plante replante distribua dê de graça uma parte que é a generosidade esse é o segredo pra você prosperar e o que incomoda todo mundo é o que? é a disparidade gente que planta duas sementes fica com raiva de quem plantou cinco mil o problema é que quem plantou duas tem mil frutos quem plantou quinhentas tem milhões o que a gente tem com isso? aceita então se a felicidade ela é da identidade da autoimagem nada tem a ver com o tanto de fruto que você colhe o fruto eu te expliquei quase dei uma aula fruto que é riqueza ela depende da prosperidade que eu crescer e eu crescer depende daquilo que você plantou simples é o ser é o fazer e o ter ah eu não quero ter eu sou feliz tá bom não precisa nem de plantar viva do jeito que você quer é igual eu falei das armas você é um cara que gostaria de ter um porte de arma? tem você tem? ai que coisa mais bonita a maioria das pessoas que me entrevistaram falam não eu não quero não comendo opinião nos outros porque foi doutrinada assim beleza quando tiver algum problema eu espero que você esteja andando uma pessoa que não tem ande com o Bruno por exemplo porque o Bruno tem arma é isso que eu quero eu quero um país livre eu não quero ninguém enchendo o saco de ninguém cara teve uma confusão sua com o Silas Malafaia recentemente você já foi da igreja dele? teve alguma coisa? foi aluno dele? aprendeu com ele? não é assim quem que nunca viu o Silas Malafaia na televisão? pelo menos trocando um canal né? o Silas é é um caso bem complicado porque eu já dei esse caso como encerrado mas teve algum aprendizado pra você desse caso? é um aprendizado muito grande é que quando você começa a prosperar até quem é muito rico vai incomodar com você é só você prosperar mais que ele mas já que você tocou no assunto eu vou falar só uma coisa quando você está debaixo do favor de Deus quando uma pessoa não está ela fica praticamente endemoniada eu vou te falar a verdade o Silas é um irmão mais velho pra mim no cristianismo mas ele eu entendo ele é uma pessoa de outra geração eu fui bem pesado com ele meu coração ficou pesado eu voltei atrás de verdade eu pedi perdão inclusive ele não aceitou né? ele tem o método dele lá eu acho que tem que pedir autorização pra Deus pra ver se libera o perdão não sei como é que funciona o dele lá mas eu liberei meu coração em relação a ele mas eu aprendi algo quando alguém usa da energia que ela tem pra misturar com politicagem ela ela pode destruir coisas poderosas que muitas pessoas respeitam e eu vi que falar dele ativou gente gente que não gosta dele ativou gente que não gosta de mim e o reino não ganhou com isso a gente não construiu nada com isso por isso eu voltei atrás eu mudei de rota eu não tenho eu aprendi com o Juscelino Kubitschek o seguinte volto atrás sim não tenho compromisso com erro então eu vi que eu errei ele gastou quatro cutos dele falando de mim e eu me senti honrado pra te falar a verdade mas como ele pegou um pouco pesado e passou além da conta eu fui me pronunciar pela primeira vez eu nunca tinha feito isso em toda a minha caminhada de me posicionar eu fiz isso com o Nando Reis e com o próprio Silas e o que eu fiz em um único vídeo pedi perdão o Nando Reis ou o Nando Moura? é Nando Moura é Nando Moura perdão e aí eu eu entrei nessa onda e falei isso aqui não compensa ficar rebatendo gente é pra quem realmente para de prosperar então eu acredito ali que foi um um erro aprendi bastante seguir crescendo do jeito que eu sempre fiz sem precisar arrebater alguém bom estamos caminhando para o final da entrevista últimas perguntas você traz muitos ensinamentos parece ter muitas certezas a ideia é saber qual é a sua principal dúvida que mais te atormenta hoje em dia é saber o que que o brasileiro que não tem internet não assiste uma televisão o que que ele pensa do futuro do Brasil essa é a incerteza que eu tenho e eu preciso chegar lá e eu falo de verdade que eu preciso chegar lá não é pra ganhar voto nada disso mas é pra mostrar pra eles assim ó você não tá condenado a votar em nenhum desses dois por mais que você não viva ou que você não tenha convivência com pessoas que prosperaram você pode prosperar um monte de gente me acusa e só fala de prosperidade não é não é porque eu nunca vi pobreza em nada que Deus criou alguém falou assim na palavra eu vim pra matar roubar e destruir eu não acredito nisso eu não acredito que a pessoa que sabe de verdade quem ela é precisa se curvar pra quem quer matar roubar e destruir que no caso é o diabo pra alguns é só uma ficção e pra quem acha que o diabo é ficção a vida dessa pessoa também é uma ficção tá longe de ser uma realidade então eu acredito que tem milhões cara tipo 100 milhões de brasileiros que estão numa frequência que o que a gente tá falando não chega então a gente tem que descobrir nessas próximas semanas como é que faz pra pelo menos chegar é mas não porque não tem a televisão né não é essa a ideia né sim eu falo a televisão não é assistir o programa da Fátima Bernardes né mas vai ficar confrontando porque hoje o trabalho não é ser informado é ser confrontado você tem que assistir 10 canais pra confrontar o que cada um tá falando né cada um pega um viés cada um é patrocinado por uma coisa é muito doido eu cara de verdade eu estudo marxismo tem 12 anos e quando eu comecei a estudar esse trem eu não lembro de ver né Olavo não vi essa galera eu pensava que eu era doido sozinho eu falei mano tem alguma coisa errada na terra aí nos últimos 6 anos eu conheci alguns alunos do Olavo de Carvalho e eu vi e falei mano tem muita gente mais doida que eu mas eu percebi que a gente acabou virando um povo parecido com os de lá e aí eu não sei se você sabe da minha posição política eu não sou de esquerda nem de direita meu negócio é ser do alto eu vou te falar por quê eu não quero ser melhor que ninguém de esquerda e direita mas eu aceito se você quer ser de esquerda e direita seja mas vira pra frente para ficar rodeando um quarteirão pra cá é meu melhor a gente começou a virar um monte de facção de novo essa história de revolução francesa vai acabar nunca os caras da esquerda os caras da direita interessa vai pra frente e mira no alto vai crescer quem mira no alto é porque tá crescendo é um gráfico para ficar rodeando não sou contra quem é de esquerda e direita não sou contra ninguém mas a gente pode pegar a maior parte do Brasil que não configura nenhum desses dois lados e falar vamos avançar pelo amor de Deus esse é o desejo do meu coração suas últimas palavras para aquelas pessoas que chegaram até o fim da entrevista ou seja estão com alguma disposição de ouvir você mas não compraram sua ideia não precisa comprar só de saber que existe uma opção eu quero trazer dúvida inicialmente agora não é tempo de voto é tempo da gente fazer perguntas em nenhuma eleição Bruno as pessoas descobrem todos os pré-candidatos que existem isso é muito ruim porque quando você não se dispõe conhecer as opções que você tem você fica refém sempre da pior só que é daquela que foi muito bem carregada com um belo produto de marketing e aí a gente acaba ferrando a nação mais uma vez eu sei que me conheceu aqui agora obrigado Bruno pela nobreza e na entrevista ao Brasil Paralelo quiser me seguir no Instagram quando esse vídeo for tocar eu vou abrir uma caixa de perguntas para vocês do Brasil Paralelo é Pablo Marca 1 no Instagram agradeço de verdade que Deus abençoe vocês amém espero que o STF não prenda vocês pelo que vocês estão falando mas que vocês possam se informar e que a democracia seja estabelecida que eu acredito que ela ainda não foi estabelecida no Brasil tá bom obrigado por seu tempo tá bom forte abraço até mais e é você que chegou até aqui um forte abraço muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo Contraponto